E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chained Eccles. É o seguinte galera, eu tava dando uma farmada por perpétua que é esse lugar aqui e eu descobri que tem umas criaturas pra gente enfrentar aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uns baús que faltam aqui nessa região aqui. Tem que derrotar esse yak aqui, né? Que é esse bicho aqui. E depois que a gente derrotar esse bicho, tem que derrotar dois monstros únicos aqui. Uma minhocona e um cogumelo venenoso, então vambora. Eu me lembro de ter visto esse cogumelo venenoso em um dos vídeos passados. Eu não pude derrotar ele porque ele era muito forte na época. Eu tava fraco, uma coisa assim. Foi no vídeo que a gente descobriu Niza, a cidade subterrânea. Eu passei por ele pra poder ativar uma alavanca, só que eu não enfrentei ele de medo. Vamos lá, vamos dar uma porrada aqui. Esses bichos são extremamente poderosos. Não dá pra enfrentar fora da armadura, não. São bem fortes. Vamos silenciar o desgraçado? Pra ele não conseguir castar magia no grupo? Caramba, o Stomp deu dano ainda, hein? Vamos lá. Smash. Morreu. Caramba, só tem... Só tem... Iá, que foda. Ah lá, venceram o encounter sem permitir que o inimigo leve quatro turnos. Eu nem sabia que tinha esse negócio da recompensa pra fazer. Tá, vamos vir pra cá pra baixo. Esse lugar aqui, perpétua, é um lugar que eu não explorei bem. Só tem como explorar direito quando você vem aqui de Sky Armor. Eita, ferrou. Dois, cara. Dois. Tá, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Vamos usar a defesa. Pra gente não morrer. Nossa senhora. Caralho. Peraí. Peraí, peraí. Não é possível. Dois Stomps, cara. Tá de palhaçada comigo? Não é possível, cara. Vamos lá. Defense Mode. Cara, o que a gente faz aqui? Eu vou dar Inact nesse aqui, vai. Dá Inact nele. Vamos usar Comando e Defesa aqui nos Aliados. Pra eles não morrerem pelos Stomps. Meu Deus, tô morrendo de kill, a mulher. Cara, como é que faz? E aí, galera? Eu dei... Olha isso, cara. Não dá, não. Não dá, não. Impossível. Tchau. É impossível. Os bichos, eles dão Hit Kill. Quer dizer, não é que é impossível, né? Se eu ficar tentando, talvez a gente consiga, mas... Que merda, hein? Mais dois, sai fora, cara. Cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu acho que não tem nem como. Vamos voltar aqui depois com as Sky Armour mais upadas. Por enquanto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ir atrás do bicho, que é um cogumelo. Que fica pra cá, pra esse lado aqui. Ele fica pra baixo. Em uma ilhazinha. Peraí, vamos ler a dica do carinha aqui que ele fala. Como um membro dos aventureiros, deixe-me ajudar. Primeiro, se você tiver sorte, pode achar um monstro único a sudoeste de perpétua. Em frente a uma caverna. Segundo, o povo disse que... Viu uns bichos na areia. Ah, ok. Ok. Então... Peraí, sudoeste não é pra lá. Sudoeste acho que é pra cá. Um é sudeste e um é sudoeste, o bicho. É aqui. É na frente dessa caverna aqui que é o bicho que o cara falou. Vamos entrar aqui. Nada dele aparecer. Vamos tirar o batraz e colocar a lane. Uma hora o bicho vai aparecer. Entra aqui, sai. Entra de novo. Até ele aparecer, mano. Não é possível. Era pra esse bicho estar aqui. Vem aqui pra baixo. Dá uma passada aqui. Ele disse se você tiver sorte, né? Do diálogo. Então será que é uma questão de RNG mesmo? Vamos ficar vindo aqui. Aê! Eita! Ah lá, mano. É um cogumelo que... Com certeza é venenoso, né? Todo cogumelo é venenoso. Quebra a defesa do desgraçado. Tomara que a lane não morra. Lane não morra! Tá, vamos lá. Vamos buffar todo mundo com as defesas aqui. Deixa todo mundo bufadaço. Ninguém vai morrer, não. Ahn... Vamos lá. X-Lash. Bleed. Põe o Lash. Meu Deus, matou ele. Caramba, olha o tanto de dano que ele deu no personagem, cara. O tanto de debuff que ele deu no... No moleque ali. Isso aqui escala com agilidade. Vamos usar umas paradas aqui. Vamos tirar os debuffs do aliado ali. Pronto, tirou os três. Caramba, que roubado, galera. Pronto, protegi todo mundo. Rapaz, vou te dizer que... Isso aqui é roubado, hein? Vou te dizer que essa luta não é nem um pouco fácil. Ahn... Vamos dar silence nele. Não vai castar nada não, otário. Silenciado. Se ferrou. Nossa senhora, cura crítica. Tá, vamos lá. Acho que esse bicho... Vamos dar power shot. Ele morre agora. Vai lá, Lene. Pum, morreu. Beleza, dá capo o nome dele. Ok, derrotamos o cogumelo. Tá, o próximo, ele deve ficar pra baixo aqui. Aí, galera. Chegamos aqui, ó. Quando você chegar próximo dessa região aqui que eu tô no mapa, marcado, vai aparecer esses negócios na areia aqui. É só a gente... Sai, cavalinho. Tem esses cavalinhos chatos aqui que ficam passando. É só a gente continuar seguindo na linha certa aqui. Que uma hora vai encontrar ele. Ah, achamos. Caramba, tá bem aqui. Uai. Sumiu. Filho da mãe. Não, sai daqui. Não. Quase que eu saí. Tá, vamos subir de volta. Nada. O que os cientistas falam? Opa, olha aqui. Caramba, mano. Sai fora. Vamos lá. Ataque mode. Tomara que a gente não morra aqui. Vamos dar veneno nele. Eu não quero... Eu não quero morrer. Será que ele vai dar alguma coisa na gente? Eu vou dar defesa em área. Nossa, que mordida fo... Cara, a mordida dele arrancou uma vida... Uma vida fodida do grupo ali. Do... Do personagem. É que pode, cara. Vou curar ele. Vou cegar o bicho. Deu minhas... Vamos tirar o dano dele. Eu acho que a gente mata ele num turno só. Vai morrer agora. Caramba, conseguimos, cara. É, matamos ele. Ou não? Ué, não matamos não? Ué, a gente matou ou não matou? O bicho da areia. Eu acho que ele não era o bicho da areia, não. Deixa eu ver aqui. Ele era ou não o bicho da areia? Da capo. Ih, mano. Acho que ele não era não, galera. Eu acho que ele não era o bicho da areia. Vamos ver aqui. O grain. Eu acho que não tem conquista por matar ele, não. Ué? Que estranho, cara. Não tem conquista por matar esse bicho, não, galera. Aqui. Aqui é Otter Nobunaga. Aqui é King Gendriel. Aqui é Bog, the real gob. Ué, não tem conquista por matar esse bicho da areia? Que esquisito, cara. Ok. Tá, vamos vazar então daqui. E vamos direto fazer a missão da história, que é a mais importante. Caramba, eu pensei que fosse ter uma conquista igual a de matar o cogumelo, mas não teve. Eu perdi um bom tempinho ali procurando as coisas. Vamos pra Shambala. Ou a gente vai pra... Vamos pra Tormund primeiro? E vamos pra guilda dos... Pera aí. Pera aí, pera aí, que a gente não pode entrar aqui. É aqui. Vamos pra guilda dos caçadores conversar com eles rapidão. Mostrar o progresso que a gente já fez, já. Matou a mãe das moscas d'água. Caramba, quanta coisa. Você saudou o Dacapo. Matamos o Dacapo. Ah, a gente matou o Rampy the Grumpy, que é a minhoca. Bom, não tem mais nada. Vambora. Conseguimos fazer tudo certinho. Vamos vazar. Vamos lá. Só pra gente farmar uma grana. Eu pensei que fosse dar mais dinheiro a esses bichos, né? Shambala, The Flying Continent. Que lugar bonito. A árvore grande lá em cima deve ser nosso objetivo. Então, vamos ir até lá e ir embora desse lugar. É. Vamos explorar um pouquinho. Ó. Mithril Ore. Mithril. Isso é um minério novo, galera. Não tinha Mithril antes no jogo. Caramba, dois tucanos. É forte? Será? Vamos bufar crítico. Por favor, não me mate. Caramba, o tucano deu um soco. O tucano deu um soco no personagem ali, cara. Ai, que idiota, cara. O tucano deu um socão na cara do personagem. Ah lá, jogou o bico, cara. Caraca. Como que ele matou o de baixo, cara? Mano, o ataque dele deu tipo um HK no personagem ali. Sai fora. Vamos dar lá em... Vamos dar X, Lashley. Matou o Victor com uma jogada de bico. Nossa senhora. Muito dano, cara. Vamos lá. Morreu. Nem precisou ressar o Victor. Vem. 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 O que que é aquilo? Oi. O que era aquilo, mano? Parecia uma coruja gigante. Que bicho era esse que tava ali? Ele se assustou com a gente e saiu correndo, coitado. Todo mundo nesse jogo deve ter medo da gente. Toda vez que a gente vai em algum lugar, a gente faz besteira. Olha os macaquinhos, que bonitinhos. Esse lugar aqui é bem diferente, mano. Olha uma corrente. What the fuck? O que é isso? Achei um tesouro enterrado e tinha uma lança. Pera aí. Nossa, essa daqui é... Essa daqui não tem como não usar, galera. Essa lança não tem como não usar. Essa lança é do caralho. Bom, agora não tem mais nada enterrado pra pegar. Agora a gente só vai pegar item de baú. Provavelmente. Vamos lá. Crítico pra geral. Cheat show. Mano. Ah, não. O bicho tacou cocô em mim. Não é possível. Eu não sei se ele vai morrer com uma porrada só, então vamos dar a bleed nele. Se não, eu focava o de baixo ali. Caramba, ele tá tacando cocô no grupo, cara. Dois... Tomou uma porrada só e morreu. Ai, cara. Dois mil de dano. Morreu já. Ah... Cura. Ah, deu bastante dano, desgraçado. Não tem nem como roubar. Vamos usar a tempestade de pétalo nele. Pum. 800. Caramba. Viking sword. Olha. Cara, eu vou usar. Eu vou usar essas armas novas. Depois eu vou ter que dar upgrade novamente em várias armas. Eu vou ter que grindar pra conseguir os itens. E novamente eu vou ter que colocar as pedras corretas nas armas dos personagens. Pra eles causarem mais dano. No caso na lane, eu tô colocando dano de fogo e algumas coisas nela pra dar mais dano. E pra guardar TP quando for usar a habilidade. A coruja correu de novo. Ai, caiu. Caiu. Caiu e ficou. É realmente uma coruja? Que bonitinha. E não pode voar, aparentemente. Nossa. Que bicho é esse? Consumiu meu TP inteiro. Eu esqueci de buffar crítico, mano. Acho que não tem o que fazer aqui, né? Ele tem resistência mágica. Vamos trocar aqui pro... Dá pra despelar? Acho que não dá pra despelar isso. Acho que é impossível despelar isso. Melting Gold. Habilidade maneira. Cross Lash. Vamos se curar aqui. De novo. Maluco. Ah lá, ele não toma dano mágico, não. Vou ter que dar dano físico nele. Consumiu meu TP. Vou matar esse bicho. Vamos. Vamos. Rapaz, esse bicho é forte. Morre, bicho. Mano, não vai morrer, não. Morreu. Caramba, cara. Eu tive que deixar o grupo inteiro se ferrar pra matar esse bicho. Dragon Killer. Que bicho chato, cara. Não morria de jeito nenhum. Pera, o bicho ali pulou, perdeu. Não tem como pular aqui embaixo, não? Eu não tenho como pular aqui embaixo. Não tem como pular aqui embaixo. Opa. Pulei aqui. Eu nem sei se eu tô indo certo, cara. Parece que eu tô indo certo aqui. Parado aí. Nem mais um passo, invasores. Essa terra pertence à igreja. Você não tem nenhum negócio aqui. Com licença, somos um clã de valandes e estamos procurando por um santuário. Ruínas sobre uma grande árvore. Mas isso você quer dizer Algarve. A árvore Algarve. Da qual você não pode errar. Para chegar lá, você primeiro tem que... Oh, espera. Não, eu não. Que tipo de jogo maligno você tá jogando com a minha mente modesta? Vocês pessoas. Ô, louco, vamos ter que lutar. Seu caminho acaba aqui. Sir Agu de Dorver, cavaleiro da casca azul. Da Dusk Blue. Vai parar você nesta ilha. Neste instante. Cavaleiro da casca azul. Dusk? O que seria Dusk? Eu não sei, galera. Eu confundi Dusk com Husk. É. Eu já fui um escudeiro sobre Sir Isaac de Dorver. Os cavaleiros de Dusk Blue são os mais nobres guerreiros de toda Eldreia. Ninguém tem a virtude, a coragem e a proeza de batalha deles. Bom, então, vamos descobrir quão fortes eles são. Afinal de contas, temos que passar por ele. Muito bem, me mostrem suas verdadeiras cores. Mal. Vermes, lutem comigo. Meu irmão. Ele tem Act Twice. Vamos lá. Tomara que eu não morra, hein. Tomara que eu não morra, tomara que eu não morra, tomara que eu não morra. Bloqueei o dano. Maravilha. Nossa, ele deu duas porradas porque ele sempre ataca, né? Eu não vou usar o ataque do Glenn, não. O especial do Glenn, não. Eu vou usar de outro personagem. Eu vou usar o da Siena, vai. Ela pode estar crítico. Vai lá, Siena. Não deu crítico, mano. É raro dar crítico com esses especiais assim. Preparou um First Aid, né, otário? Vou aumentar o dano do grupo, tu vai tomar porrada. Já uso o Dragon Fang. Dragon Fang dá mais dano conforme a agilidade, né? E cada hit tem chance de irritar o que é mais roubado. Não, não acredito, cara. Eu não acredito que ele usou esse First Aid roubadaço aí. Cara, o First Aid dele curou 2 mil. Como é que será que eu impeço ele de usar First Aid? Paralisias? Nossa, tomou muito dano. Morreu. Haha, conseguimos. Caramba, mano. Bombamos ele. Você me derrotou. O quão desapontado eu estou. Son Isaac ficaria envergonhado. De quem você está falando? Do que você está falando? Você estava em menor número. E ainda conseguiu nos segurar por um bom tempo. Você realmente é um cavaleiro dos Dusk Blue, não é? Nenhuma mentira sairia deste bico. Eu li vários livros sobre os cavaleiros. Por favor, me diga suas histórias sobre o Son Isaac. Por favor. Agora, peraí. Espera um minuto. Isso não é hora para fofoca. Precisamos continuar. Mas... Rob é tipo um garotinho sonhando com ser cavaleiro. Hahaha. Você perdeu, mas a gente deixou você viver. Nos leve até seu chefe. Que vergonha. Mas você não... Mas vocês não parecem carregar nenhuma semente do mal. Então eu devo levá-los ao vilarejo do ancião de Sova. Sigam-me para o norte. Ok. Ok. Ok, galera. Tá, a gente derrotou ele. Beleza. Vamos voltar rapidão? Só para ver se a gente capta uns negócios aqui. Porque tem uma plataforma ali para cima. É pé. Que parada é essa, mano? Mais uma arma. Nossa. Caramba. Eu estou catando um monte de arma. Espadas e coisas... Coisas que eu mal consigo dar upgrade, cara. Eu mal consigo aprimorar esses itens aqui que eu estou catando. Hum... Droga. Vamos voltar. Vamos voltar. Aê. Vambora. Olha, macaco e tucano junto, cara. Porra. Vamos matar. Vamos matar os dois. Vamos dar 30-Eye. 30-Eye. Ufa. Vamos lá. Marcha poética. Vamos ver quanto dano a gente consegue dar. Com todos os buffs ativos. Vamos tacar óleo no macaco aqui. Caramba. Para de bater nela, cara. Nossa. 3.400. Ai. É muito dano. Matar. Vai morrer, bicho. Morreu. Caramba, cara. Bico colorido. O drop. Vambora. Vazado aqui. Aê. Vamos para a aldeia do bichinho ali. Tinha um baú lá para trás, mas eu caguei. Não vou pegar nada, não. Caramba. Uma aldeia inteira de... de corujas. De corujas. De corujas. Olha. Visitantes do lado do éguio. O que que essa galinha fracote estava pensando? O que é que essa galinha fracote estava pensando? Inacreditável. Caramba, o povo dele não gosta muito dele, não. Nossa senhora. O que é isso, cara? A mãe da galinha. Chefe. Qual que é o significado disso, éguio? Por que você traz forasteiros aqui? Bom, eu temo que eu perdi... O único trabalho dele era manter o vilarejo seguro de forasteiros. E ele nem foi capaz de fazer isso. As pessoas odeiam ele. Nós estamos em uma jornada para um santuário localizado em Xambala. Hum, Xambala pertence à igreja. E a entrada é proibida. Nós, o Sova, não... Não somos um povo que não é amigável. Por favor, entenda isso, mas temos um juramento para obedecer. Você com certeza pode fazer uma exceção, eu imploro. Há muito tempo atrás, a igreja nos salvou da morte quando monstros atacaram o vilarejo. De gratidão fizemos um juramento. Nós protegeríamos a terra e obedeceríamos seus desejos. Temos feito desde então. Nada é mais importante para o Sova do que um juramento. Nós somos um povo de honra. A igreja os ajudou há centenas de anos atrás e agora a cada geração. Eles precisam ser escravos. O que eles... No que eles se meteram? Mas agora que você está aqui, nada pode ser feito. Você é bem-vindo para ficar a noite em nosso vilarejo, mas pela manhã você tem que ir embora. Nós mandamos Aegyo para Dover para ser treinado como um cavaleiro para que ele possa nos defender. Pela primeira vez, temos pessoas ultrapassando e ele falha imediatamente. Que bom que os pais dele não estão mais vivos. Que desap... Nossa senhora, que cara de escroto. Para ficarem desapontados com ele. Ah, cala... Nossa, o Rob está puto. Calem suas bocas. Como vocês podem falar mal de um cavaleiro de Dusk Blue? Está tudo bem, você não tem que falar nada. Nada está bem. Você ainda é pior, Sir Aegyo. Como você deixa outros falarem com você assim? Você é um cavaleiro honrado. Eu tive o suficiente. Rob? Caramba, mano. Caramba. Desculpe pela boca solta de nossos residentes. Eu vou falar com eles. Enquanto isso, Aegyo, por que você não mostra nossos convidados? Os seus quartos. Caramba, cara. Tadinho do Aegyo. Os quartos estão sendo preparados. Vai levar um tempinho. Já que a gente nunca tem visitante. Fiquem livres para dar uma olhada em volta. Quando você terminar, retorne para falar comigo. Ok. Vamos dar uma olhada nas coisas que tem aqui. E vamos pegar uns baús, cara. Um baú. Caramba, o cara pulou. Humanos. E ele pulou. Foi embora com medo. Caramba. Você não tem medo de cair? Pelo que eu sei, você não voa. Eu tenho medo de cair, galera. Blá, 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 blá. Vamos vender tudo aqui para o personagem. Loot. Seleciona tudo e vende. 10 mil, mano. Vamos lá. Nossa, só tem item ruim, cara. Só item ruim, cara. Vamos dar upgrade nas coisas que a gente tem que são novas. A nossa Viking. Ah, não tem Colossus Ride, droga. Nossa, não tem como. Pera aí. Não tem Colossus Ride, mano. Para dar upgrade. Vamos dar upgrade na arma da menina aqui. Ancient Skull também não tem. É, está faltando coisa para dar upgrade aqui nos personagens. Pronto, dei uma upgrade aqui. Em algumas roupas aqui. Deixa eu ver se dá para comprar uns negócios aqui. Duas Colossus Ride. Acho que é a única coisa que vale a pena comprar aqui, não é? Platinum Ore. É, depois a gente dá upgrade no que a gente conseguir, galera. Vamos catar os baús. Olha, Colossus Ride no baú aqui. A gente vai precisar dela daqui a pouco. Quanto mais upgrades, vai precisar de mais Colossus Ride. Blá, blá, blá. Ruínas de Sova. Blá, 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 blá. Livro, 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 livro. Aqui foi a reunião com o chefe deles. Não tem nada aqui. Um botequinho. Ah não, não é um boteco não. Pensei que fosse um boteco, mas é uma casa. Quero catar item, mano. Tem mais uns três baús aqui para a gente pegar nesse lugar aqui. Pera, esse é o caminho errado. Esse é o caminho errado também. Não tem... Meio que não tem como sair. Vamos... Vamos voltar de uma vez, vai. A gente explorou o suficiente já por agora. Eita! Eu entendi corretamente. Você quer que eu abra mais igrejas? E tenha passagem livre por... Por valantes? Está certo? Hum, a igreja está pedindo coisas. De fato, Vossa Alteza. Tudo isso para encontrar a tumba desta tal lei de reina? Está correto, Vossa Alteza. Eu agradeço por ter pedido minha permissão primeiro. É claro. A igreja tem educação? Diga, Lorde Zaqueus. Eu tenho outra pergunta para o senhor. Como está a construção de Wernshire? Oh, e me desculpe. Você a chama de Nova Wernshire. Por enquanto, cada residente tem um teto sobre suas cabeças. Hum, é muito generoso de sua parte ajudar as pessoas. Você ainda deu emprego para eles? Caramba. Eles estão muito gratos ao nosso senhor. Isso é verdade. E todas as taxas que eu aumentei, você pagou ou não pagou? Bom, sim. Hum, tem mais uma coisa. Eu não entendo direito. Depois que o senhor construiu uma cidade em Valandes e pegou a dívida dos cidadãos e fez sua fé se espalhar por eles, você vem e me pede para viajar pelo país? Depois que o senhor pegou... pegou os cidadãos para proteger de minhas taxas, você me pede para abrir mais igrejas? Não é meio estranho? Bom... Isso são maneiras de falar? Vossa Alteza. Eita! Silêncio! Você está zombando de mim! Nunca nenhum de vocês terá permissão de viajar por essas terras ou construir mais uma muralha. Não. O tempo da igreja em Valandes acabou. Cada padre, cada membro da igreja, cada... cada crente da sua fé será banido. Mas... Agora vá! Mano? Caralho, Frederick. Verme imprudente. Diga-me, Gustão. Por que eu estou sendo enganado por todos? Por que eles zombam de mim? Eles só pensam em sua própria agenda. Não deixe a ganância deles chegar a você, Vossa Alteza. Perdoe-me, Vossa Alteza. O Killian... O Killian voltou. Eu não posso ter um momento de paz, não é? Permita-me falar. Eu preciso avisá-lo. Faça rápido. A igreja... espera que você responda como eles querem. Então a imprudência deles não tem fim? No entanto, a igreja precisa achar o túmulo. Não tem nada mais importante. É por isso que Mariléia já está em curso para Valandes. A capital da igreja... Mariléia vai para Valandes? A igreja está tentando nos ameaçar? Deixe eles tentarem. Temos o poder dos deuses. Mariléia vai chegar... a costa oeste de Valandes em três dias. Eles estão bem mobilizados. Então é isso. Você tem minha gratidão. E você terá uma recompensa honesta. Mas por que o aviso? Eu tenho muito em comum com Valandes e é por isso que eu quero protegê-la. Do meu jeito. Eu não preciso de nenhuma recompensa. O que seja. Caramba. Mande... Mande batedores para confirmar a informação. Gustão... Eu não quero confiar neste jovem. Eu estou sendo muito generoso com informação vital. Estou a caminho, Vossa Alteza. Maluco. Será que o Killian enganou ele ou falou a verdade? Ah, que ultraje. Pensei que fosse possível falar com o rei. Também, Princesa Celeste escapou. Nossa tarefa falha uma após a outra. Mas, a sua excelência já esperava... Essa sabedoria... Isso em sua sabedoria. Mariléia vai impor nossa vontade neles. Mas, um não se mete com os assuntos da igreja. E onde Killian foi? Ah, olha ele. Porque, talvez... Vamos conseguir... Vamos conseguir nos suceder no último pedido, afinal de contas. Ah, olha o cara aí. Os lords da igreja, eu presumo. Como posso ser de ajuda? Que pura serendipidade encontrá-lo aqui. Esse cara fala difícil. Ou deveria... Deveríamos dizer... Você é Nalkyber. Antigo monge do monastério Kindred. Nalkyber é um nome que eu não ouço há muito tempo. Me traz memórias. Então é realmente você. Ou não, ou não. Eu sou um mero conselheiro do rei. Meu nome é Gwain. E eu já fui chamado disso. Eu sempre sou chamado disso. Por favor, não brinque conosco. Você tem razões para os seus segredos, mas por favor. Me digam onde encontrar a tumba. Você sabe, não sabe? A tumba de lei de reina quer dizer... Ah, me desculpe. Como que um simples conselheiro saberia tais coisas? Sir Gwain. Essa tumba é muito importante para nós. Eu não sei onde está a tumba de lei de reina. Eu não sou monge Nalkyber. Você não sabe onde a tumba de lei de reina está. E você não é o monge Nalkyber. Lorde Zaqueus, tem algo errado? Vamos embora, Sir Rafael. Ele não sabe onde a lei de reina está. E ele não é Nalkyber. Mas o que bruxaria é essa? A mesma vai para você. Caramba. A minha cabeça está tentando colocar sua vontade sobre mim. Meu caro Rafael, não perca mais tempo. Sua tarefa em Tormund acabou. Volte para a Marileia. Eu estarei esperando você. Vossa Excelência, eu sairei para já. Caramba, mano. O que você está fazendo? Você? Qual o significado disso? Outro. Ouça-me, rapaz. Você não terá informação... Você não tirará informação de mim. Saia com ambos eles dois. Que magia maligna é essa? Hum, surpreendente. Você não fica afetado. Pare! Pare com o quê? Você, saia agora. Caramba, ele está usando direto. Furou ele! O Killian furou ele! Maldito seja você! Você provocou isso para você mesmo. Senhor Rafael, Lorde e Zaqueus, conseguem me ouvir? Eles vão voltar assim em segundos. Alá! Você ficou de pé como? Eu acho que você e eu precisamos nos conhecer um pouco. Levou o Killian embora! Caramba, cara, que loucura! O que devemos fazer agora? O juramento parece ser a coisa mais importante para o Sova. Eles nunca vão fazer uma exceção e nos deixar viajar por Shambala. Hum, a igreja não vai deixar também. E aqui estamos nós. Se Sova tentar nos parar, vamos socá-los na cara. Tadinho das corujas. Não quero bater nelas, não. Eu espero que você tenha dormido bem. Então eu tenho boas notícias para você. Pode continuar a sua jornada. Podemos? Mas por quê? Quer dizer, você não se importa? Eu consultei os aldeões e desde que você está aqui, de qualquer forma, a gente abre uma exceção. Caramba, mano! Nossa missão já falhou, então não faz nenhum sentido prender... Caramba, mano! E a gente não quer que os Sovas sejam conhecidos como um povo que não é amigável. É isso? Que inesperado! Égio e Mato vão acompanhar vocês. Obrigado! Queremos que vocês se sucedam em sua jornada. Mano! Que inesperado! Eles mudam de ideia bem rápido. É óbvio que eles querem esconder as verdadeiras razões. Mas o que podemos fazer? Vamos segui-los por agora. Se alguma coisa der errado, a gente larga eles para trás. Tudo bem para mim. Embora eu dê um soco nele agora ou depois, não faz diferença para mim. Olá, amigos! Eita, mano! Um é agitadão, olha lá. Mato é meu nome. Eu espero que possa ser de seus serviços. Eu não posso lutar como é, Guil. Nem sou tão esperto quanto o chefe. No entanto, eu... Caramba! Além do mais, eu me assusto fácil. E não posso andar longas distâncias. Como assim? Para ser honesto, eu já estou sem ar. Só de falar com você. Que utilidade ele tem, cara? Mas... Eu, na verdade... Eu me esqueci o que eu queria dizer. O monarque! Ai! O motivo pelo qual você vai nos ajudar. Ah, sim! Eu não posso lutar como é, Guil. Nem sou tão esperto quanto... Só fala logo o que você pode fazer. Ah, com certeza. Ninguém conhece esse lugar melhor do que eu. Eu tenho vários mapas na minha sala. Dos quais eu... Eu costumo largar de lado porque eu não ando muitas distâncias. Para ser honesto, eu já... Sim, sim. Nós sabemos. Caramba! É uma honra honorável lutar do seu lado... De novo. Nada pode quebrar esse escudo ou armadura. Eu posso defletir qualquer ataque que vá para você. Oh, tem certeza? Minha katana corta muito bem. Espera! Você é um inimigo? Na verdade, ela só está te zoando. Qual o significado disso? Fale, mulher. Se coloca no seu lugar, é, Guil. Mas mato! Você disse para nós que rions, humanos, gostam de usar sarcasmo. Ah! Então é isso que era? Eu não tenho certeza se você... Ah, vamos embora. Mato, por favor. Vai na frente. É claro. Eu não sou muito rápido. E eu não posso lutar como é, Guil. Nem... Meu Deus do céu. Vai logo! Ou eu vou usar o meu... Usar o quê? Meu Deus do céu, cara. Eles não entendem sarcasmo. Esquece. Vambora. Por favor. E siga até o santuário. É para o oeste. Desde que nós... Já que não podemos voar, temos que pegar alguns desvios. Você mencionou ter Sky Armors, não é? Então precisamos destruir canhões por um curto tempo para que você possa voar para o santuário com suas asas mecânicas. Eu vou mostrar no caminho. Caramba, mano. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, galera. Ah, ele está no grupo. Olha que legal. Vamos pegar as habilidades. Ahn... SOS defesa. Defesa up. Vamos pegar os status aqui que são bons. Vida. Defesa. Vamos pegar... Habilidades aqui. Caramba, ele tem... Ele tem habilidade de esfaquear os outros. Stab. Crítico. Mind. Shield stance. Ahn... E Luring Bang. Pronto. O que tem para upar das habilidades dele? Vamos pegar o ódio de todos os inimigos para cima da gente. Desarme é até maneiro, mas não sei se eu vou pegar. Vamos pegar... Shield stance aqui. Pronto. É isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Episódio legal, cara. Esse povo... Esse povo do céu aqui é legal, mano. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Obrigado.